E a cidade de Mirandópolis amanheceu hoje com um novo prefeito. A cerimônia de posse foi realizada ontem à noite na Câmara de Vereadores. Uma nova eleição vai ser realizada na cidade, mas o Tribunal Superior Eleitoral ainda não definiu uma data. A sessão tinha hora para começar, porque a urgência conduzia a solenidade de posse do então presidente da Câmara Municipal, Carlos Everton Ortega Sanches, que assumiu nesta quarta-feira a prefeitura no lugar da prefeita Regina Mustafa, que teve a chapa caçada no mês passado. Pretendo utilizar esse tempo que estiver ali à frente da prefeitura para poder ajudar a nossa cidade a voltar a crescer, a voltar a se desenvolver, tentar implantar aqui no nosso município uma política moderna, uma política humanizada, uma política mais voltada para pessoas e não para números. A cerimônia também empoçou o vice-presidente da Câmara, Luciano Bersani, que passa a assumir a cadeira da presidência, e o vereador suplente, Jairo Amorim, que agora assume a vaga do vice-presidente da Casa. ...manter, defender, cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, o Estado e o município, promover o bem geral dos municípios, e exercer um cargo sob inspiração da democracia. A decisão que caçou a prefeita Regina Mustafa e o vice-prefeito José Antônio Rodrigues partiu do Tribunal Superior Eleitoral por cinco votos a dois, que considerou que a ineligibilidade do vice afetou a chapa eleita, já que o candidato teve papel crucial na conquista de votos no pleito, por ter sido ex-prefeito da cidade. O Ministério Público alegou que o vice-prefeito estaria inelegível porque manteria um contrato julgado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quando o Rodrigues era prefeito da cidade de Mirandópolis, entre 2005 e 2012, a sua administração teria feito um contrato ilegal com uma empresa para a construção de casas. A questão do José Antônio já era algo de conhecimento de todos, antes da eleição acontecer. E mesmo assim, a chapa foi adiante, sabendo e assumindo o risco de acontecer essa contaminação da chapa com essa cassação. Ao tomar posse, os novos eleitos pediram ajuda divina para orientá-los nas tomadas de decisões nos novos cargos, um pedido que vai além das paredes do Legislativo. Em frente à Câmara Municipal, o símbolo da fé do povo da cidade. Aos pés da paróquia São João Batista, tem gente que faz oração. A defesa da prefeita e do vice-prefeito informou que irá tomar as providências quanto aos recursos ainda cabíveis. Aos pés da 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 pés da